Boa noite, estamos na terça-feira 27 de abril. A partir de agora, as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro, na Telo Gestaques. Operação da Polícia Civil prende um dos maiores traficantes de drogas da Bahia. Suspeito de ter participação em 40 homicídios, criminoso, vivia uma vida de luxo em Cabo Frio. Também na região dos Lagos, advogada suspeita de torturar os próprios filhos, vai parar na cadeia. Confronto entre policiais militares e bandidos termina com 4 mortos e 3 feridos no Morro do Juramento, na capital fluminense. E ainda, municípios suspendem a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas. É a notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Começando com esse assunto, 4 homens morreram e 3 ficaram feridos em uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos em uma passarela que fica no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. Olha, uma das vítimas seria um marceneiro que estava indo para o trabalho. Quem conta para a gente é o Caio Alex. Uma cena de guerra. Na passarela, muitas marcas de sangue e cápsulas espalhadas no chão. O vidro dessa igreja também foi atingido por um tiro. No local, os disparos também atingiram esse cano. E pelo menos oito tiros atingiram as paredes de uma residência. O confronto aconteceu no início desta manhã, na passarela que fica na avenida Martin Luther King Jr., próximo ao Morro do Juramento. A polícia informou que os agentes faziam patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos fortemente armados que passavam pela passarela de Vicente de Carvalho. No confronto, sete homens acabaram baleados. Os moradores do local afirmaram que pelo menos um deles era trabalhador e seguia na passarela para o local onde presta serviço. O rapaz está vindo do trabalho, a gente não está culpando a polícia, não está culpando ninguém, ninguém. Só para não sujar o nome, manchar o nome do rapaz, porque ele é trabalhador. Os caras viram trabalhar, cara. Aí, ó, pode ser, ó. Porra, mano. Tão tarde aí que fiz o trabalho, né? O marceneiro, G. Emerson Patrício de Souza, não teria envolvimento com o tráfico de drogas e acabou morrendo. Ele trabalhava há mais de dez anos em uma empresa. Era casado e deixava dois filhos. Os feridos foram levados dentro das viaturas da PM para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia. Quatro deles chegaram mortos. Os outros três foram para o centro cirúrgico. No estacionamento da unidade, uma funcionária do hospital chegou a limpar o sangue de um dos carros da polícia. Pelas redes sociais, a polícia militar divulgou que quatro fuzis, uma pistola e uma granada foram apreendidos com os criminosos. É a política do enfrentamento, do bang-bang, da troca de tiros. E aí, no final disso tudo, continua lá a bandidagem imperando, mandando. E quem sofre é a população de bem e quem morre sempre é o trabalhador. A noite de segunda-feira também foi de guerra no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Dois homens morreram e outras cinco pessoas foram baleadas durante um confronto entre PMs e criminosos. Entre os mortos está o chefe do tráfico do Morro dos Prazeres. Uma passageira de uma van acabou sendo atingida por uma bala perdida. Põe no ar. Das janelas dos prédios, moradores registraram clima de terror nas ruas do Rio Comprido, região central do Rio. O confronto se estendeu para os acessos do Morro dos Prazeres. Durante o tiroteio, uma mulher que estava em uma van foi atingida por uma bala perdida de raspão no pescoço. Os caras baliam morador, mano. Segundo a PM, policiais da UPP do Morro dos Prazeres verificaram uma denúncia sobre uma reunião de lideranças do tráfico nos acessos da comunidade. No local indicado, as equipes acabaram sendo atacadas a tiros por criminosos fortemente armados. Após o confronto, dois homens foram encontrados baleados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Souza Guiar, mas não resistiram. Um deles é Marcelo da Silva Guilherme, o Marcelinho dos Prazeres, chefe do tráfico na região. Segundo a PM, a dupla estava com um fuzil, pistola, carregadores, munições e rádios comunicadores. Ainda de acordo com a Polícia Militar, outras cinco pessoas deram entrada baleadas no Souza Guiar. Veja como começa a semana para o morador do Rio de Janeiro. Está vendo só? Não tem paz, meu amigo. É o direito de ir e vir das pessoas completamente enterrado. Porque como é que você sai para trabalhar tranquilo numa situação dessas? Numa guerra dessas contra o tráfico? É policial trocando tiro com bandido? Ora, é bandido trocando tiro com outros criminosos? E a paz para o morador não existe. E nunca vai existir, porque a política de segurança não muda. Intervalo em qual cidade? Macaé? Opa! A gente mostra aí para você a capital do petróleo. Alô, Macaenses! Já, já seguimos. Para você que precisa usar fralda, aquela boa notícia, elas estão aqui. Fraldas Bem-Estar, com tecnologia japonesa, proporcionam qualidade superior. Bem-Estar, gente, tem núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Vai vendo só aqui no telão. Só a Bem-Estar tem o fechamento ajustável, com o elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Como ela ajusta no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar, tem aqui a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera, proporcionando limpeza, sempre irmão dos cuidados com a sua pele. E a super oferta, gente, olha aí no telão. Fralda para os adultos, Bem-Estar, Econômica, é o pacotão. Esse aqui, de R$ 32,90, só R$ 29,99. Isso aí. E você ainda vai ganhar a toalha Bem-Estar. Olha ela aqui. Imperdível. E atenção, você vai encontrar essa promoção na região dos Lagos, na Lidefarma. Quem está na região serrana, é só ir nas farmácias Bem-Viver. Se você está no Sul Fluminense, é só procurar as drogarias Retiro. Fraldas para os adultos, Bem-Estar. Sinta-se bem com o Bem-Estar. Muito bem, de volta vamos seguindo para todo o interior do estado. Região Norte, região Noroeste, as regiões serrana e dos Lagos. Está todo mundo com a gente. Alô, Costa Verde, Sul Fluminense. Olha essa notícia. Uma advogada suspeita de torturar os próprios filhos foi presa nesta segunda-feira em Cabo Frio, região dos Lagos. É isso aí. Esse crime mais recente, ele teria ocorrido em fevereiro deste ano e foi denunciado pelo atual companheiro da mulher. A reportagem é do Lucas Madureira. Põe no ar. A advogada foi presa no próprio apartamento, neste prédio, no centro de Cabo Frio, na região dos Lagos. Fabiana Goulart Rocha Rodrigues Fluminense é suspeita de torturar o próprio filho de sete anos, segundo a polícia. As agressões teriam ocorrido em fevereiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, foi o companheiro da advogada quem denunciou o caso ao pai da criança, alertando sobre o comportamento agressivo de Fabiane. A polícia afirmou ainda que ele chegou a gravar um vídeo para provar as agressões, mas as imagens ainda não foram divulgadas. Fabiana foi presa nesta segunda-feira, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e levada para a delegacia. Mas esta não é a primeira vez que ela é acusada de agredir os filhos. Em 2018, a advogada foi condenada pela justiça por lesão corporal, por ter espancado com pauladas, segundo a polícia, dois dos cinco filhos. Os crimes ocorreram em 2014, época em que as vítimas ainda eram menores de idade. Olha, tem uma sensação que parece que depois do caso Henri, as pessoas tomaram coragem de denunciar violência, situação de violência infantil, né? Porque o que tem de notícias, depois do caso Henri, de crianças sendo violentadas, sendo abusadas, sendo mortas por pessoas da própria família. Olha, a gente não está falando de uma agressão de uma pessoa externa, não. As agressões acontecem dentro do núcleo familiar. Teve o caso de Porto Real, da criança que morreu espancada pela mãe e pela madrasta. Agora está aí essa situação, essa acusação. Olha, a OAB informou que vai solicitar à Polícia Civil cópias dos procedimentos relacionados à prisão da advogada para a possível instauração de um processo administrativo no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina contra a Fabiane. Não, tem que perder o direito de advogar, né? Se isso for comprovado, a defesa da advogada citada na reportagem não foi localizada pela nossa produção. Que tristeza, hein? E agora o assunto é a falta da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Várias cidades do estado correm o risco de não aplicar a segunda dose. Quem vai contar para a gente é a Branca Andrade. Seu Jadeir tem 79 anos e já cansou de andar de posto em posto para tentar tomar a segunda dose da vacina Coronavac, que já está atrasada desde o dia 16. Estou correndo atrás até hoje. Meu Deus, agora eu estou precisando tomar. Como é que eu faço? A falta das doses de Coronavac nos postos em Duque de Caxias chegou a causar confusão entre uma mulher e Rosenberg Reis, irmão do prefeito Washington Reis, em um posto de saúde do município. Ah, não quero o senhor, não. Eu quero vacina. Sai, senhor, galera. Sai daí, ó. Incompetente. As doses de Coronavac também já acabaram em Nova Iguaçu. Em coletiva, no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre o assunto. Havia lá uma previsão de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, que não obteve o registro da Anvisa ainda. Se a vacina for autorizada pela Anvisa, nós vamos novamente colocá-la no calendário e, por óbvio, a vacinação vai caminhar mais célebre. Nos postos aqui de Duque de Caxias, só estão disponíveis as doses da vacina de Oxford, a AstraZeneca. Sem previsão de chegada de uma nova remessa da Coronavac, os especialistas já alertam sobre a falta da existência de estudos científicos que comprovem a eficácia da imunização caso as doses da vacina sejam tomadas fora do prazo determinado. Recebeu uma vacina, perdeu a oportunidade de fazer a vacina no prazo correto, deverá fazer o quanto antes e jamais reiniciar o esquema, mesmo com atrasos prolongados. Além da falta de comprovação científica, muita gente que precisa da segunda dose para estar de fato imunizado tem muito medo. Eu tomei a primeira dose dia 24 de março e até hoje não tomei a segunda. Estou com medo de não valer mais. Pô, virou cachorro, virou bicho do mato. No interior do estado, só para vocês terem uma ideia, a vacinação da segunda dose da Coronavac já foi suspensa nas cidades de Malicá, Duas Barras, Casimeiro de Abreu, Rio Bonito e Italva, né? Isso aí, a cada hora outras cidades vão anunciando que já não tem mais o estoque da Coronavac. Ei, meu Deus do céu, que situação, hein? E agora, o quê? Nosso repórter cidadão? Por quê? É você participando com a gente. Vamos ver, roda a vinheta. E você que está aí do outro lado da telinha, ajudando a gente a fazer o nosso jornalismo, participe, 249-885-50777, envia aí o seu vídeo para a gente. Quem participa hoje são os moradores do bairro Figueira, em Arraial do Cabo. Dá só uma olhada nas condições das ruas do bairro. Gente, virou um pântano. Por onde você olha, são crateras e mais crateras que se transformam em lagoas, verdadeiras lagoas, piscinões, né? Quando a água baixa, gente, a lama toma conta de tudo isso aí. Minha Prefeitura de Arraial do Cabo se limitou a nos responder que esse tipo de trabalho é feito pela Secretaria de Serviços Públicos. Ah, que novidade, hein, Prefeitura? A quem os moradores devem recorrer através do e-mail que está aqui embaixo para você, ou através da página oficial da Secretaria no Facebook. Ah, toma vergonha. Prefeitura de Arraial do Cabo, depois dessas imagens, ao invés de vocês responderem que vão mandar uma equipe, vamos lá, vamos resolver, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, pede para o morador entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos. As imagens estão aí. Precisa do morador ainda fazer mais alguma coisa. Faz o seguinte, aquele mesmo empenho que vocês tiveram na campanha política, de sair andando de bairro em bairro, tem um agora. Bota os carros da Prefeitura rodar os bairros para saber os anseios da população, porque a população precisa. Que isso, o morador tem que ir lá bater na portinha da Prefeitura. Ah, estou aqui com a minha rua cheia de lama, vocês não sabem. Não sabem, está aí, está mais que visto e mostrado. Intervalo agora em qual cidade? Teresópolis. Alô, você, Teresopolitano, já, já seguimos. Incentivar a prática esportiva também é uma das bandeiras da Universidade de Vassouras. Por isso, a Universidade fechou uma parceria com a Escola de Futebol Full Time para oferecer 50 bolsas a crianças e adolescentes carentes de 3 a 15 anos de idade, moradoras de Barra do Piraí. Os treinos, gente, acontecem três vezes por semana e vira e mexe a criançada recebe visitas especiais de grandes nomes do futebol brasileiro. Veja só. A gente fica muito feliz com essa parceria junto à Universidade de Vassouras, que é uma instituição muito respeitada aqui na região, que incentiva o esporte em todas as modalidades. A gente inaugurou o nosso núcleo aqui em Barra do Piraí no mês de março. Nós convidamos os ex-jogadores a Thirson, Leandro Ávila, Flávio Conceição e Amaral. E foi uma experiência única para a criançada. E esse, além da estrutura, o nosso diferencial é a visita dos jogadores. Nós temos mais de 50 nomes que estarão visitando a nossa escola de futebol. Gostaria de agradecer a oportunidade que a Universidade de Vassouras está dando sobre esse projeto, que está abençoando as crianças do bairro onde eu moro. Inclusive, meu filho está fazendo parte. Tem sido um benço porque está sendo uma socialização entre eles de algo que é importante para o crescimento dele como pessoa. O esporte é, sem dúvida, uma das principais ferramentas de transformação social. Nós sempre buscamos investir no esporte da nossa região, porque acreditamos na melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente na vida de crianças e adolescentes. A gente sabe que a vida dessas crianças na comunidade é um jogo. Então, a gente está aí para virar qualquer tipo de jogo, para transformar a vida dessas crianças. É um trabalho muito importante para a nossa cidade, que há anos que nós não vemos um trabalho no porte que está sendo realizado. Então, nós queremos agradecer a que nós somos da comunidade da Caixa d'Água e que Deus possa continuar abençoando a Universidade e a todos que estão lendo esse projeto. Olha que bacana, hein? As 50 vagas sociais já foram preenchidas, mas existe uma lista de espera. Para saber mais sobre a Escola Full Time e se inscrever, é só ligar para o telefone 24998-511-1504 ou acessar o site www.escolafulltime.com.br. É a Universidade de Vassouras investindo na educação, no esporte e na vida das nossas crianças e adolescentes. Está certo, então. Vamos seguindo. Agora tem o que? O giro de notícias? Vamos a ele, então. Roda a vinheta. Uma operação da Polícia Civil prendeu hoje em Cabo Frio, um dos maiores traficantes da Bahia. Segundo as investigações, Robson Costa e a esposa dele, que também foi presa, são acusados de ter envolvimento em pelo menos 40 homicídios. Os dois foram encontrados num condomínio de luxo, na estrada do Guriri, e levados para a delegacia da cidade. Em Petrópolis, dois jovens acusados de tráfico de drogas foram presos no bairro São Sebastião. A ação aconteceu nesta segunda-feira, no ponto final do ônibus, onde, segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos comercializava os entorpecentes. Maconha e pinos de cocaína foram apreendidos. No mesmo dia, em outro ponto da cidade, um casal também foi detido em casa, acusado de gerenciar o tráfico no bairro Bela Vista. Na residência, a polícia encontrou drogas, anotações do tráfico e dinheiro. A proprietária do imóvel também foi detida. Eles foram levados para a delegacia de Itaipava. Em Silva Jardim, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje dois jovens suspeitos de fazerem parte do tráfico. Henrique Raimundo Figueiredo e Marcos Antônio da Silva Costa também são acusados de homicídios e tentativas do mesmo crime. O último deles teria ocorrido na semana passada, quando um homem foi baleado no bairro Caxito. Também em Silva Jardim, criminosos armados renderam o motorista de um caminhão na BR-101. O crime aconteceu na noite deste domingo. Os bandidos, encapuzados, usaram o carro em que estavam para fechar o veículo. Eles fugiram, levando o caminhão e os pertences da vítima. Nesta segunda-feira, o veículo foi encontrado incendiado em uma estrada deserta, entre as cidades de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Ninguém foi preso. No Noroeste do Estado, a Polícia Militar conseguiu prender três homens que haviam cometido um assalto na cidade de Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais. Com os suspeitos, foram encontrados mais de R$ 30 mil em dinheiro, um cordão de ouro, além de um revólver calibre .38 com munições intactas e dois celulares. Em Rio das Ostras, a polícia investiga a morte de uma mulher no bairro Jardim Miramar. Elisandra Freitas foi executada a tiros na noite desta segunda-feira. O crime aconteceu dentro da casa da vítima. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do assassinato. Foram identificados os corpos dos dois pescadores que desapareceram após a embarcação em que eles estavam naufragar em Macaé. Trata-se de Hélio Bastos Boiate, de 59 anos, e Andrei Ribeiro Liduíno, de 45. Eles foram encontrados no fim de semana em uma praia de Kissamã. Um terceiro pescador que também estava no barco conseguiu se salvar. Esse foi o Giro de Notícias. Vamos para o Giro de Abraços aqui, para aliviar a atenção e mandar aquele abraço especial para você que está sempre com a gente. Alô, André Luiz, de São Pedro da Aldeia. Carmen Lúcia, do Cajueiro, em São João da Barra. Abraço grande. Bruna, lá em Rio das Ostras. Andréa Siqueira, de Campos, Esgoitacazes. Tem a Sílvia Monteiro, de Nova Friburgo. Nádia e os filhos, Marcos Vinícius e Maria Luíse, de Petrópolis. Obrigado pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil. Voltamos amanhã. Fiquem com Deus e até lá. 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 Fiquem com Deus e até lá.